Olá, bem-vindo de volta, meus caros andarilhos dos desertos, a mais um episódio da Lord Kenchi. E hoje eu decidi fazer um bestiário sobre os animais de Kenchi. Existem várias criaturas, algumas com semelhanças a que nós temos na Terra, outras que são realmente aliens a qualquer coisa que a gente já viu. E mesmo pra você que não se interessa no jogo de Kenchi, que, né, não sei, pessoa sem coração desalmada, talvez você se interesse por RPG ou por criar um universo de fantasia, até por isso deve estar aqui no canal. Então, ter uma inspiração, né, piscadinha, piscadinha, pra criar alguma coisa, porque tu não precisa reinventar a roda, simplesmente tem que botar num lugar diferente pra poder, uma criatura ou um inimigo no teu mundo de fantasia. Vamos hoje conversar sobre um pouquinho da fauna de Kenchi. E como o vídeo ia ficar um pouco grande se eu falasse de todos eles, hoje nós vamos mais falar dos herbívoros e dos onívoros. E se por isso, ah, se eles comem planta eles devem ser fracos igual um vegano, não, 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 não. Aí que você se engana. Aqui, as criaturas de Kenchi são séculos de evolução pra serem resistentes em um ambiente hostil. Portanto, não subestime, mesmo as criaturas mais humildes. E, em questão de humildade, não existe nada mais do que o nosso humilde bode. O quê? Bé, exatamente, um bode. Então, tu tá me dizendo que numa lua, num universo diferente, numa coisa completamente fictícia, tem um maldito bode? Sim, exato, um bode. Bode, tipo, o bode é esse mesmo, o mesmo que tem aqui na Terra, a mesma coisa. Não acredito. Acredite. Essa criatura conseguiu sobreviver, mesmo no hostil ambiente da lua de Kenchi. Como, 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 com toda a guerra, devastação, destruição que esse planeta já teve, ainda tem um maldito bode. Porque, apesar de tudo, tem uma coisa que os bodes têm como grande vantagem. O fato deles poderem ser domesticados e, junto com o ser humano, assim como o ser humano perseverou, os bodes também têm sua população associada a rebanhos controlados e pastoreados pelos nômades de Kenchi. Você vai ver os nômades carregando, carregando não, né? Andando com grandes quantidades desses animais, já que eles utilizam eles pra carne e os animais pastam no pouquíssimos recursos naturais que existem em Kenchi, que é um ambiente terrível. E, assim, os nômades vivem com eles como uma fonte de proteína. Por falar nisso, pra que serve um bode no jogo? Basicamente, como fonte de proteína. Se tu matar um, tu vai conseguir pegar a carne. E ele também vai te dar duas peles de animal que transforma em couro. E essas animal skins têm um valor bem significativo, principalmente no começo do jogo. No final do jogo já não tem um valor tão grande. Mas é algo que tu vai querer ficar de olho no começo do jogo. Um grupo de três, quatro bodes, assim, isolados, que não pertence aos nômades, tu vai brilhar o olhinho e atacar. Mas não se engane, você, noob nível 1, um bode, consegue se defender mano a mano. E apesar de não ser nossa que ameaça pra qualquer personagem no meio do jogo, ou com uma armadura e equipamento decente, pra aquele novato nível 1, o bode vai te quebrar, porque cada ataque dele vai tirar mais de metade da tua vida. É uma coisa bem engraçada tu descobrir que até um bode consegue te derrotar. Tipo, é uma sensação única do Kenshi isso aí. Em si, cuidado com esse animal no começo do jogo. Mas na metade, pro final, eles viram mais uma caça. E você pode comprar um deles dos nômades, mas eu nunca vi muita vantagem nisso. Em batalha contra inimigos mais fortes, eles costumam morrer bem rápido. Eles não são, assim, necessariamente resistentes, ou coisas maiores. E, em si, eles mais que atrapalham tentando manter ele vivo, porque tu paga um bom dinheiro aqui no jogo. Não tem muita vantagem pra comprar um bode. E, a não ser que tu queira, tipo, um jeito de levar porrada pra ti no começo do jogo, mas não faz sentido, porque no começo do jogo tu quer apanhar pra ficar mais resistente, porque o Kenshi ensina uma lição de moral que tu só pode ficar mais resistente apanhando igual o Dragon Ball Z. Muito bonito, muito bonito mesmo essa mensagem. E o bode, é... Pode se considerar um lanchinho móvel que anda contigo se tu comprar um, ou porque ele vai acabar morrendo e tu vai pegar a carne dele pra cozinhar, ou vai jogar fora, só que falta. E, em queixo, o pessoal passa fome. Olha, olha aqueles bandidos passando fome, tu vai desperdiçar carne só porque ele era teu animalzinho de estimação. Nada disso. Cozinha o bode aí, fica bem quieto. Então, ele serve mais pra isso. Não tem muita outra vantagem aí pro nosso bode, mas o bode é apenas o começo. Agora, uma criatura que viveu em Kenshi, que eu não sei como essa coisa sobrevive, as tartarugas do pântano. O bode, pelo menos, ataca de volta e é mais resistente. A tartaruga do pântano é a coisa mais patética e ridícula dos animais de Kenshi. Elas vivem em rebanho, mas eles não atacam junto, não é muito coordenado, esses bichos não lutam bem. E, em geral, um ou dois personagens podem matar um rebanho dessas coisas. Se tu apanhar pra uma tartaruga do pântano, e desculpa, né? É skill issue, é problema de habilidade, porque, pô, é uma tartaruga do pântano. O bicho é lento, o bicho é fraco, ele só apanha. Tipo, enquanto teu personagem bate quatro, cinco vezes nele, ele vai tentar dar um ataque de volta com uma patada, que geralmente erra. E se acertar, tipo, tira dez. Isso é muito ridículo. Em geral, eles servem pra ser caçados. Se você tiver no pântano ou encontrar um rebanho desse em algum lugar, mate todos. Eles não merecem viver. Esse bicho é muito ridículo. Um bicho tão patético. Talvez os outros tenham até dó de caçar a cena, porque, né, eu não tenho dó de caçar esse bicho. E quando eu olho pra essa criatura, eu penso, hum, churrasco, porque a única coisa que dropa é comida. Então tu pode considerar que por não ter nenhum valor pros caçadores humanos. Então, tipo, o ser humano não caça esse bicho. E é onde essa criatura vive, que é ali no pântano. Existem as aranhas e outras criaturas perigosas. E como elas vivem mais na água, teoricamente, elas fogem do alcance dos outros predadores. É, esse bicho aqui só vive por sorte mesmo. Não tem como, não tem como. É uma criatura muito estúpida, muito fraca. É um banquete, é um banquete, cara, ambulante. Não faz sentido. Essa criatura sobreviver. No caso, ela vive em habitats que não são muito povoados por outros predadores. Então pode ser isso. Pode ser que é onde ela vive em outros pontos. Ela foi caçada até o extermínio. Como é o merecido. Sabe? É o efeito dodô. Sabe aquele passarinho estúpido que não voava e que, tipo, era meio idiota e, tipo, não entendia conceito de predador porque nunca teve um predador. Então eles nunca tiveram senso de preservação própria. Então, tipo, eles andavam até os caçadores pra os caçadores matar. É basicamente isso. Essa criatura, que se você ver uma, ataque imediatamente. Ganha, tipo, um ou dois de habilidade de ataque, tipo, de experiência de ataque. Porque tu vai derrubar ela tão rápido e não vai ter nem graça. Ah, ela é resistente. Não, não é. Essa coisa é muito, muito fraca. não tem explicação. Não tem explicação. Coma. Ponto. Só isso. Baita, baita carne. E, agora sim, vamos falar de um animal de verdade. O touro selvagem. O touro selvagem. Você vai ver vários deles andando por aí e fique muito feliz sabendo que eles não te atacam do nada. A maioria dos animais herbívoros tende a ser mais pacífica, entre aspas, porque se tu quer pensar em dar um misclick ali e clicar em cima dele pra atacar, tu tá ferrado. Tu vai tá muito ferrado. Porque geralmente não tem um touro selvagem. Tem sim touro selvagens. E, quando tu ataca um, o rebanho inteiro vai vir pra cima de ti. E, quando eles atacam, eles meio que fazem teu personagem ficar, tipo, perder o equilíbrio. Então tu vai ficar stunado ali. Tu não vai conseguir se mexer nem lutar de volta. E vai ser um ataque após o outro, após o outro, após o outro. E é capaz do teu personagem, mesmo sendo um nível maior e com bastante experiência e equipamento, ser derrubado inconsciente pelos touros selvagens. O lado bom é que eles não vão comer o teu corpo ali no chão inconsciente. O chato é que tu foi humilhado por um herbívoro. Então, tem isso, tem isso também. Os touros são agressivos e ferozes no mundo de Kenshi. Dá pra caçar eles? Dá. Se tu tiver uma equipe ali de umas seis, sete personagens no meio do jogo, tu poderia até tentar lutar contra um rebanho, mas não recomendo. Se tu achar um grupo pequeno deles isolado e tu tá em maior número e teu pessoal já é no mínimo nível 10 pra cima, tu poderia tentar, no caso nível 10 de ataque e defesa, tu poderia tentar lutar contra ele. porque se tu perder, também não dá nada, pelo menos tem toucan, pode se divertir, apanhar e ganhar um pouco de resistência. E se tu ganhar, tu vai conseguir alguns recursos extras. Além disso, essa criatura também pode ser comprada e essas bestas de carga, no caso não, porque Pack Beast é outra criatura que eu vou falar mais pra frente, mas no caso o touro pode ser equipado com uma mochila e essa mochila cabe muita, mas muita, muita coisa. Então, é um jeito de tu ampliar o teu inventário e em Kenshi ter espaço aberto no inventário é muito útil. E uma dica de jogadores assim, mais veteranos, eu não costumo fazer isso, mas dá pra fazer, porque não sou um jogador muito veterano, mas o que tu pode fazer é pegar essa criatura com um personagem de bastante força pra treinar a força mais rápido. É que depois que tu passa de um certo nível, geralmente 50 pra 60, é bem difícil tu conseguir treinar a força. Então, se tu botar um touro cheio de carga na mochila do touro nas tuas costas e carregar ele por aí, é mais provável que tu vai ficar overcumbered, que é tipo sobrecarregado, e aí tu vai conseguir ganhar força no caminhar, muitos jogadores fazem isso e quando teu personagem é absurdamente forte, ele consegue carregar o touro mais rápido do que o touro corre. Então, só vi vantagens até aí. E se tu quer saber o que ele dá quando tu mata um, os touros selvagens, que eles também são conhecidos como pack bowls, eles, porque alguns são de manada e podem ser vendidos, eles têm dois chifres, que é animal horn, horn é chifre, é que eu estava pensando em garra, perdão, é por causa da imagem, mau é e. os animal horns são chifres, no caso, tu pode vender os chifres do touro. Outra coisa, note que, apesar do nome bode e touro, eles possuem esses ossos externos, porque o ambiente de quente, tempestades de areia, chuva ácida, meio que desenvolveu uma espécie de animal com uma resistência muito grande, e essas resistências, geralmente, cria-se meio que um exoesqueleto para proteger desse ambiente, isso não foi um dia dois, isso foram centenas e centenas e centenas de anos de seleção natural, que transformaram, talvez, o nosso antigo boi aqui da terra, nessas criaturas fenomenais, além disso, quando eles são domesticados, é comum cortarem os chifres, então, quando tu mata um domesticado, ele não dropa o chifre, o chifre tem um preço até razoável, mas não é assim o bicho, e tipo, quando já tem bastante dinheiro no jogo, tu meio que ignora até essas coisas, mas no começo do jogo, quando cada centavo vale, saber isso também é uma coisa a mais, para te saber o que priorizar, quando caçar, os domesticados, porém, dropam mais comida, porque é considerado que eles são mais gordos, porque eles são animais de rebanho, então, tem isso também, é um jogo muito bem pensado, e falando em coisas únicas e da seleção natural do Kenshi, nós temos uma criatura fenomenal no Garu, o que é um Garu? Um Garu, é isso aí, eu não sei descrever essa criatura, mas um Garu é uma coisa realmente alien, a nossos animais atuais, e essa criatura é músculo e capacidade de carga, quando tu olha para uma dessa, tu pensa, essa criatura vai carregar todos os meus itens, eu não vou precisar mais carregar nada, é exatamente para isso que eles servem, tanto que a Traders Guild, a Guild dos comerciantes, e a Hyvers, tipo, os Hyvers que fazem comércio, costumam utilizar eles como animais de carga, porque eles são os mais eficientes para isso, é quase como se eles tivessem sido geneticamente criados para resistir em Kenshi e para poder carregar muita coisa, será que alguém fez algum experimento e desenvolveu essas coisas? Provavelmente sim, isso aí não parece ter sido uma coisa natural e o Garu, do contrário de outros animais, vulgo tartaruga ridícula do pântano, consegue se defender e defender muito bem, não subestime essa criatura porque ela vai te derrubar numa luta mano a mano, a não ser que seu personagem esteja bem mais à frente do jogo, ele tipo, level 35 para cima, e outra coisa que é importante também, saiba que ter um ou dois desses aí na tua equipe vai adicionar uma quantidade absurda de capacidade de carga, então, ah, digamos que tu achou alguma coisa para pilhar ou itens para pegar de algum lugar, tu vai querer ter um desse para poder descarregar tudo ali e vender em outra cidade, vale muito a pena, e se tu matar um deles, não sei porque tu iria querer matar um deles, porque como eu disse, isso aqui é bem mais útil do que tipo, só comida, mas se tu conseguir derrotar um deles ou achar um inconsciente no chão por causa de uma boscada e tal, tu poderia pegar três peles de animal e dez carnes, mas esquece isso, não olha para isso, foca na utilidade prática desse bicho como um inventário ambulante, essa tipo, acho que ele, é porque tu não só consegue ter um espaço maior na mochila dele, tu também consegue estacar itens, então digamos, tu consegue botar quatro peles de animal, coisa que levaria oito espaços de inventário, fica dois, é muito bom, cara, é muito bom, não tem erro com um desses aí, ou dois, na tua equipe, para levar os itens para ti, 100% recomendo, Garou, aprovado, fora que também, é uma criatura única de Kenchi, é um design esquisito, diferenciado, que dá uma ambientação única ao mundo, e falando em coisas que aí não é o único a Kenchi, mas é que dá uma coisa única para o mundo, os caranguejos, os caranguejos, cara, como é que eu vou falar deles, eles são caranguejos, é isso, é isso que eles são, eles são caranguejos, como os terrestres, claro, com algumas modificações, uma delas é o tamanho, os caranguejos em Kenchi são bem, bem, bem maiores, eles são basicamente um tanque vivo, porque tu vai atacar, 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 e eles tem uma boa resistência física, então eles vão absorver bastante dano, eles tem duas pinças que são grandes o suficiente para causar dano, até em um soldado que está com armadura, então cuidado com eles, eles podem causar dano de volta, e geralmente eles tem grupos grandes e ficam perto da água, quando tu enfrentar os caranguejos, saiba que é bom ter armas que batem forte para causar bastante dano, ou se tu quiser treinar com um ou dois caranguejos, tu vai treinar bastante ataque, porque demora para matar eles, se tu usar uma arma ruim, então às vezes vale a pena tu pegar uma arma ruim para treinar o teu ataque de mano a mano, porque tu vai atacar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e cada ataque dá experiência, além disso, existe uma espécie rara de caranguejo, chamada Mega Crab, eles vivem exclusivamente em um local chamado Lost Town, uma cidade perdida, e no meu último gameplay que eu fiz faz, acho que um ano e meio atrás, que eu joguei sozinho, mas foi legal, eu cheguei a enfrentar esses caras, é bem divertido, eles são gigantes, e é bem massa de enfrentar, e existe uma facção de amantes de caranguejo, que vivem em Crab Town, esse pessoal, os Crab Raiders, tu pode comprar deles um caranguejo, ele é pra comprar vários se tu quiser, peraí, tu pode ter um caranguejo na tua equipe, sim, pra que que eles servem? Honestamente, até hoje, eu só, acho que é roleplay, é tipo, só pra te brincar, se divertir, fingir que é um com os caranguejos, porque eles não são muito úteis no combate, até onde eu vi, eles costumam ser só uma fonte de carne boa, tá, eles tancam um pouco de dano, sim, tancam, mas não são super efetivos em combate, e aqueles caranguejos especiais que eu falei ali, os Mega Crabs, esses aí, são bem, bem legais, nada que uma equipe, tipo, de nível médio do jogo pra frente, vai conseguir, não, derrotar facilmente, que eles vão cercar ele, ele vai lutar só com um por vez, e aí, tipo, tu vai conseguir matar ele bem rápido, mas, em geral, eles têm três, até cinco vezes mais HP do que um caranguejo normal, eles são bem, bem melhores nos status que os caranguejos normais, isso mata um deles, eles liberam uns itens que valem três mil cats cada um, e esses, esse ganglion do Mega Crabs, isso vale, vale bastante dinheirinhos, então, é bom, é bom matar, se tu tiver a oportunidade, o problema é que como eles são raros, não é uma coisa que tu vai encontrar, por aí tu vai ter que procurar eles em Lost Town, tu vai ter que achar a cidade perdida, porque eles dizem que é Lost Town, e aí, achando a cidade perdida, tu vai poder enfrentar eles, e sair com uma boa recompensa de lá, que não é para ganhar dinheiro, no queixo não tem nem graça, tudo que tu faz é ler, é por uma questão monetária, também porque senão tu vai passar fome, então, financeiramente, vale a pena caçar caranguejos, agora, algo que não vale a pena, nem um pouquinho financeiramente, na real, eles podem até te atrapalhar, os Raptors, os Raptors, são duas criaturas distintas, nós temos, os Raptors de rio, os River Raptors, e os Raptors de pântano, os Swamp Raptors, os dois, tem o mesmo comportamento, e o mesmo estilo, só que os Swamp Raptors, são bem mais fortes, e, o que que essas criaturas fazem, o jogo, meio que descreve eles, como criaturas demoníacas, glutoniosas, porque eles vão comer, de tudo, eles procuram, principalmente, as tuas plantações, então, você está ali, construindo uma plantação, fez sua base, está produzindo ali, alguma coisa para comer, e, porque senão, tu vai passar fome, de repente, vem um grupo dessas criaturas, do nada, porque parece, que eles sentem o cheiro, da plantação, eles entram, na tua base, e come, a tua plantação, e tem que começar, tudo de novo, esses bichos, são, chato, chato mesmo, eles não, são difíceis, de matar, um grupo grande deles, pode fazer uma ameaça, um, dois, ou três personagens, mas, tu já tem uns, cinco, seis personagens, principalmente, com armas grandes, tu vai conseguir, derrotar eles facilmente, os swamp raptors, aqueles do pântano, são, são os mais fortes deles, mas, também, não são, o bicho, para qualquer coisa, ali, que já saiu, do começo do jogo, vai conseguir derrotar, e os river raptors, são uma fonte de experiência, então, tu pode ver eles, como uma coisa boa, para ganhar experiência de combate, honestamente, eles, só dão, carne, estragada, e, essa carne estragada, vale, um, então, não é coquinada, e, a única coisa, que pode comer, essa carne estragada, são os hivers, que, os hivers, são meio que, insetos, com qualquer coisa, e, eles dão, uma pele de animal, que, também, não, não vale a pena, o esforço, de matar, essa criatura, e, caçar eles, para só pegar, uma pele de animal, então, em geral, se tu quer experiência, sem risco, sim, mas, experiência sem risco, também, não tem graça, mas, poderia, poderia, caçar esses bichos, para isso, se tu vai ali na Holy Nation, tem vários, desses River Raptors, e, se tu vai no Pântano, tem vários, dos Swamp Raptors, só que, no Pântano, tem outras criaturas, e ninjas, muito mais legais, de lutar, e, muito mais, financeiramente, recompensadores, então, se tu vê esses bichos, por favor, mate, não porque, vale a pena, mas, para livrar o mundo, de uma criatura chata, e, se tu não quer, que eles venham, comer tuas plantações, tu pode derrotar, os ninhos deles, próximos, da tua base, e, eles vão parar, de spawnar, mas, como eu disse, eles são chatos, eles são basicamente, uma criatura chata, mais uma incomodação, do que uma verdadeira, ameaça, até me dá um negócio ruim, falar, dessa criatura majestosa, depois de falar, dos raptors, porque os raptors, tipo, é nojento, eles são uma criatura, que só serve, para incomodar o teu jogo, já o leviatã, o que falar, do leviatã, cara, os leviatãs, são criaturas, lindas, gigantescas, colossais, que se alimentam, de vegetais, elas são territoriais, mas elas são mais defensivas, se tu não invadir, o espaço delas, elas não vão fazer, nada, e essa criatura majestosa, anda pelas planícies, da costa do leviatã, comendo, vegetais, e vivendo a vida, demonstrando, que apesar das dificuldades, a esperança, e a vida, sempre acha um jeito, que criatura linda, ok, agora voltando a realidade, como caçar, e como matar esse bicho, obrigado por perguntar, muito bem, o leviatã, ele é maior, do que a tua casa, ele é gigantesco, essas criaturas, são enormes, e caçar uma delas, é um dos maiores, prazeres, de um jogador de Kenshi, no momento, que tu derrota o leviatã, tu diz, deu, chega pra mim, tu fecha o jogo, desinstala, porque tu zerou, zerou, acabou, parabéns, você venceu, você venceu na vida, você é um campeão, parabéns, porque no momento, que tu derrota, essa criatura fenomenal, tu demonstrou, um nível de habilidade, perseverança, e resistência, que pouquíssimas, pessoas terão, mas por que, é tão difícil assim, matar esse bicho, sim, é, é bem, bem difícil, matar esse bicho, primeiro de tudo, não se deixe enganar, pelos status, porque, existe calculadoras, específicas de dano, e, algumas coisinhas, como, o Tim Fist, que é tipo, o melhor mestre, de artes marciais, do jogo, tem um calculador, de dano diferenciado, pra deixar ele, com mais dano, e a outra coisa, que tem essa diferença, de cálculo de dano, são, os Leviathans, então, cara, ele é tipo, um final game boss, o Tim Fist, sim, o Leviathan, também, basicamente, sim, só que o Leviathan, tem alguns jeitos, ainda que dá, pra fazer um esqueminha, que eu vou ensinar, pra vocês, mas, em geral, essa criatura, causa um dano, absurdo, é capaz, de matar, um personagem, se ela ataca, um alvo vital, em um só golpe, então, tu passa, de 100 de vida, pra tipo, menos 240, e o teu personagem, morre, instantâneo, é perigosíssimo, enfrentar essas coisas, recomendo ter, no mínimo, armadura de samurai, masterwork, pra poder, tancar o dano, e, ok, entendi, então, ele causa bastante dano, mas, não é só isso, ele também, causa dano, em área, então, não adianta, tu cercar, essa criatura, com uns 20, 30 personagens, porque ele vai bater, uma vez, derrubar 5, se bobear, matar 3, nesse processo, então, não, 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 outra coisa, se tu tá, em 1, 2, ou até 3 personagens, o Leviathan, não costuma, nem se importar, que tu tá ali, mas, se tu tá, num grupo, maior, que 3 personagens, eles, podem ficar hostis, se tu passa, perto deles, então, cuidado, em andar, em número alto, perto, dos Leviathans, e ok, entendi, então, eles são absurdamente, agressivos, eles atacam em área, como, 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 eu vou derrotar, isso aí, além, além dessa questão, deles serem ofensivamente, absurdos, eles, também, tem, uma vida, fora, do normal, porque, pra matar eles, tu vai ter que deixar, ou a cabeça, ou o peito, ou o estômago, zerado, de HP, e, não é fácil, tipo, tu não controla, onde tu ataca, é aleatório, onde o golpe, vai acertar, então, tem que causar, ele ficar negativo, a cara, tirar 2 mil de vida, no Kenshi, é a mesma coisa, que derrotar, 20 humanos, não é fácil, e isso, considerando, um Leviatã pequeno, e, aí, no caso, Tink, seria adolescente, pra poder enfrentar, um mais velho, pode chegar, a mais de 8 mil de vida, nos pontos vitais, principais, um, 8 mil de vida, não é fácil, e, a regeneração, do Kenshi, ela age assim, o jogo, calcula, a tua vida máxima, e o quanto de vida, tu, tu vai recuperar, é o proporcional, a isso, então, o Leviatã, por ter a vida máxima, tão alta, é a criatura, que regenera, mais, rápido, do jogo, tá, ok, então ele ataca, muito forte, ele regenera a vida, tu, tem que tirar, mais de 8 mil de vida, pra derrotar, essa coisa, não, tá legal, isso aí, como é que eu vou fazer, a vantagem, é que por ser, uma criatura, tão grande, eles, são, lentos, hum, e aí, vem, as táticas, aqui, dos White Scars, porque, como tu derrota, uma coisa lenta, tu, tem que, abusar, da velocidade, tu, tem que poder, atacar, e a criatura, não pode, fazer nada, pra se defender, e é aí, onde entra, armas, de longa distância, no quente, as armas, de longa distância, são, incrivelmente, potentes, porém, perigosas, porque, geralmente, assim como tu acerta, o teu inimigo, tu costuma, também, acertar, as costas, de um amigo, porque, tipo, tem fogo amigo, nesse jogo, e é bem comum, e, aliás, eu acho que, eu já arranquei, mais braço, do Bip, atirando nele, do que ele, lutando contra os inimigos, até porque o Bip, não ia derrotar, tipo, não ia perder, para inimigos, então, cuidado, 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 quando você acha, uma arma, de longa distância, tipo, de qualidade alta, masterwork, nossa, essa arma, tira muito dano, é, exato, esse dano, pode ser, tanto no inimigo, quanto na tua equipe, a questão, que sem de dano, no humano, pode matá-lo, ou deixar ele, instantaneamente, inconsciente, ou quebrar a perna, ou braço, então, cuidado, com armas, de longa distância, eu, geralmente, causo mais dano, em mim mesmo, do que no inimigo, mas, contra um Leviathan, tu consegue, atirar, e sai correndo, atirar, e sai correndo, atirar, e sai correndo, e, assim, tu consegue, fazer, um teasezinho, na IA, tu pode levar, um Leviathan, para uma cidade, para um grupo, de outros inimigos, e, talvez, tu consiga, gastar, tanta vida dele, que ele, acaba morrendo, ou, às vezes, numa cidade, ele pode derrotar, quase que todo mundo, e, tu vai ter, uma quantidade absurda, de armas, equipamentos, para roubar, e vender, em outra cidade, e, tu vai ficar, muito rico, então, tem várias vantagens, de fazer isso, o difícil, é fazer, é mais fácil, falar, porque, no mundo de Kenshi, existem vários inimigos, que dão respawn, tipo, eles voltam, e, existem também, inimigos, que vão andando, para um lado, e para o outro, do mapa, então, tu está ali, fazendo, tua, atirando, e correndo, atirando, atirando, e correndo, em inglês, eles chamam isso, de kite, em português, acho que seria pipa, é tática de pipa, isso aí, tu atrai o inimigo, para ti, e, no caso, quando tu está fazendo isso aí, de repente, vai ter sempre, 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 uma coisa bicuda, ou um bando de lobo, que vai te atacar, e tu vai se atrapalhar, nesse negócio, não sei, se vale muito a pena, olha, vale a pena, vale, porque, se tu conseguir, matar um Leviathan, tu vai conseguir, uma pérola, de Leviathan, primeiro, para mostrar, para todo mundo, que tu conseguiu, parabéns, já é um negócio fenomenal, e segundo, porque ela vale, 12 mil cats, é um negocinho, bem, bem, recompensador, então, existem caçadores, de Leviathan, existem pessoas, que constroem bases, que botam torretas, em cima, e aí, o Leviathan, não consegue chegar, naquela parte das torretas, eles atraem eles, para a porta, e na porta, eles ficam atirando, das torretas, no Leviathan, o Leviathan, não consegue passar, por causa do tamanho do corpo, e as torretas, como tem munição infinita, mata o Leviathan, não está errado, é um jeito, de tu dar um exploit, ali na AI, na passagem, no movimento, das unidades do jogo, está tudo certo, está jogando um jogo, single player, pode fazer o que tu quiser, caso tu queira, farmar dinheiro, desse jeito, não está errado, pode fazer, fique à vontade, eu acho, desonroso, e o AI, só pode dizer, eu realmente, matei um Leviathan, se tu olhar, ele no olho, e enfrentar, ele com uma, na ginata, recomendo a, na ginata, porque ela, causa mais dano, em animais, então, tu vai ter 20% mais de dano, só que 20% de nada, é nada, né, então, cuidado, 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 tu vai precisar, de um personagem, absurdamente foda, e uma arma, incrivelmente poderosa, preferencialmente, meitou, para enfrentar, o Leviathan, e, no caso agora, você que estava, querendo saber mais, você que está gostando agora, que está aquecendo o negócio, nós vamos falar, no próximo episódio, dos carnívoros, porque se os herbívoros, já são, absurdamente fortes, imagina só, as criaturas, que tem que caçar, esses herbívoros, vejo vocês, por lá, e, lembrem-se, não subestimem, nada, em Kenshi.